Manda o show! É campeão! E aí? E aí? E aí? E aí? Pessoal, 20 minutos para almoçar, tá bom? Sobe lá em cima, vai almoçar. O material pode deixar aqui. Tá bom, Matrão? Vamos lá almoçar, vamos lá! É campeão! 3, 2, 1... E aí? É campeão, Matrão! Vem, vamos lá! E aí? Vem, vamos lá! Vem, vamos lá! Vem, vamos lá! Obrigado.